Que tal levar seu computador com um ano de garantia? Com a tecnologia Intel e também produto da Microsoft. Integrador de produtos da Intel e Microsoft, EasyHelp. Com muita qualidade, você compra o seu equipamento em 6x sem juros. Tá fácil, fácil. Agora não tem desculpa. Você pode deixar tudo muito bem organizado na sua casa, no seu escritório e o preço de promoção em várias configurações. Tenho dois exemplos aqui. Vou começar com o 233. 233, tecnologia MMX, Intel, você tá conferindo aí. 32 MB de memória RAM, placa de vídeo de 4 MB, HD de 2.1 GB, monitor de 14 Super VJ, colo, teclado, mouse, kit de 24 velocidades e fax mode em 33.600 com secretária, gente. O preço à vista é o mesmo em 6. R$ 1.899, eles vão dividir 1 e mais 5 de R$ 316. Esse Pentium 233, fala a verdade, tá fácil, fácil pra comprar agora. Não tem desculpa mesmo, viu? Agora o Pentium 200, também tecnologia MMX, a mesma configuração, tá, gente? Preço na promoção, R$ 1.799 ou 1 e mais 5 de R$ 299,80, que é o mesmo valor. Preço em 6 vezes e à vista igualzinho pra você aqui na EasyHelp. E tem mais uma promoção, você comprando o seu pacote, vai comprar essa impressora também, a impressora Xerox, essa 4257, ele tá mostrando, R$ 399, tá? Esse preço é à vista. Mas só comprando o pacote, você vai pagar esse valor. Essa tem 3 anos de garantia da Xerox do Brasil. E comprando o seu micro, vai levar certificado, ó, ou melhor, o Windows 95 com certificado de autenticidade, manual e português. Aqui tem jogos, tem vários títulos, capas, mousepad, estabilizador, tudo isso levando o seu pacote na EasyHelp. Promoção nessa semana, gente. Não dá pra perder 6 pagamentos e a loja não fecha nunca. Tá aberta pra você 365 dias por ano. Segunda, sexta e das 9h às 20h. Sábado até as 18h, domingo, das 10h às 16h. Avenida Conselheiro Carrão, 3190 Vila Carrão e o telefone é o 218-2297. Olha, não dá pra esperar mais. 6 vezes sem juros, não fecha nunca, EasyHelp.